Bom gente, eu e o Jackson vamos tentar fazer o menino da porteira, né? Ele tá aprendendo a tocar violão agora, vamos ver o que vai dar. Vai Jackson! Um, dois, três, sonho! A figura de um menino que corria a minha porteira, depois fica me impedindo. Só que o Bernante, seu moço, vem pra mim ficar ouvindo. Quando a boiada passava, que a coelha ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía voando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá te acompanhando. Aquele sertão com a pobra, meu Bernante, a seu cã. Os caminhos desta vida, muitos vindo encontrei, mas nem um carro mais fundo. E é isso que eu passei, nas minhas viagens de volta, qualquer coisa eu cismei. Tendo a porteira fechada, eu menino, eu não me estei. Apiei no meu cavalo, no lanchinho, em verachão. E uma mulher chorando, eu quis saber qual a razão. Boiadeiro, meio tarde, veja a cruz do estradão. Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração. Gopra a banda de ouro filhinho, levando lugar de selvagem. Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem. O seu rancinho tão triste, mas parece uma mensagem. Aquele rosto trigueiro desejando o amigo a viagem. A cruzinha do estradão, o pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Nem que o meu grande estoure, eu preciso ir atrás. Este pedaço de chão ferrante eu não tomo mais.